Esta é a situação da avenida principal aqui do residencial Carlos Augusto. Vocês acompanham aqui que a situação não é nada boa para os moradores aqui de Passo do Lumiar. Há muita poeira, matagal e os moradores eles reivindicam já há muitos anos melhorias na infraestrutura não só aqui da avenida Carajás, mas também das ruas transversais. Hoje eles estão aqui reunidos para mais uma vez discutir ações que podem ser feitas para tentar convencer o poder público a trazer melhorias aqui para o bairro. No meu comércio eu tive computador queimado, eu tive máquinas que eu trabalho com personalizações, tive máquinas que me custaram muito caro, eu também queimaram, danificaram, o poder público nunca vai ressarcir o prejuízo, entendeu? A situação tem agravado problemas de saúde dos moradores. Eu comecei a ter problemas de asma e comecei a tomar muito corticóide para asma para ver se amenizava o meu problema e me trouxe outro problema de saúde em consequência da quantidade de corticóide. Além de todas essas reclamações relacionadas à poeira nesse período seco, os moradores estão apreensivos com a proximidade do período chuvoso. É que quando as chuvas vêm, todas as ruas do bairro ficam intrafegáveis. O que nós enfrenta de viajar daqui até o fim dessa rua é só na lama, só na lama. Já foi fechado isso aqui umas poucas de vezes, porque ninguém podia nem passar a rua de água para outra parte. Quando termina a chuva é desse jeito. E olha, se a situação na avenida principal está desse jeito, imagina nas ruas transversais. Olha a situação da rua 5, a gente vai conversar com um dos moradores, o seu João Batista. Há quanto tempo vocês enfrentam esses problemas de falta de infraestrutura aqui na rua que o senhor mora? O Matagal já tomou conta. Há mais de 4 anos que a gente vive nessa situação. Foi em 2014 que uma moradora aqui do residencial Carlos Augusto, por não esperar mais nenhuma decisão por parte da prefeitura, achou por bem procurar o Ministério Público e pedindo que o Ministério Público se compadecesse da situação dos moradores aqui deste bairro. E a sentença saiu agora esta semana. Então a população está muito alegre esperando que essa decisão seja cumprida para que a gente possa sair desse marasmo que a gente está vivendo aqui no residencial Carlos Augusto. Como vocês percebem, as pessoas idosas, cadeirantes, como é que vai passar numa rua como essa, sem infraestrutura, sem rede de esgoto? E com esse abandono por parte do poder público, as pessoas tornam essa rua aqui um verdadeiro lixão.